Alô galera, vocês que cantam brega, prestem bem atenção no que eu vou falar. Brevemente, na TV em Calca, show de brega, mesas de amigo, sob o comando do meu amigo Zécio Cearense, Henrique Matias, eu, Nonato Oliveira, também estarei presente lá. TV em Calca, no Horizonte, estamos convidando todos os artistas, humoristas, atores, cantores, artistas de ruas, mágicos, o que tiver de arte, o que tiver de cultura, nós estaremos lá apresentando na TV em Calca. Eu, Nonato Oliveira, e Henrique Matias, o Zécio Cearense, o mesmo que fez o projeto do Mercado São Sebastião. Henrique Matias, o Zécio Cearense, decorem esse nome.